Temos aqui no estúdio Basília Rodrigues, que está ao vivo aqui do meu lado, e no nosso, dá um tchauzinho da Basília, sim, Basília. E aqui, Alexandre Borges, que retornou depois de se recuperar da Covid, graças a Deus. Direto do Rio. Ô, Borges, eu vi alguns analistas criticando o quanto as equipes de transição estavam ficando inchadas, né? O quanto se valorizou demais o anúncio de muitas pessoas para atender a vaidade, egos e apoios que foram feitos durante a campanha de Lula. E o quanto isso poderia levar a uma demora para se entender o que de fato precisa ser feito, para se acessar os dados do governo de Bolsonaro, para colocar em prática de fato a transição. Como é que você vê esses anúncios, esses grupos e os trabalhos que foram feitos até agora? Olha, Evandro, você tem, por um lado, uma preocupação, que é válida, né, se não estamos criando sovietes, né, aquela ideia de comitês e burocratas e discussões, enfim, intermináveis. O que me parece, no momento ainda, um excesso de zelo, para não dizer uma crítica injusta, mas a sociedade precisa ficar de olho, sempre, vigilante, claro. Agora, tem um lado também, que a política está de volta. De certa forma, a gente tinha, nos últimos anos, um radicalismo muito grande, uma polarização muito grande, uma demonização dos adversários, essa ideia de que você tinha um pequeno núcleo radical que tinha carta branca para tocar o país. O que começou ali em 2019, não deu certo, deu uma série de problemas, e a partir de 2020, você teve um núcleo político isolado por um lado, e do outro lado, a ala mais fisiológica do centrão, com carta branca para fazer o que nós estamos vendo, o que foi feito nos três anos posteriores. Então, agora, talvez a gente esteja chegando mais próximo de um meio termo, entre não cair diretamente no extremo da fisiologia, nem ficar no outro extremo também, numa pseudo pureza ideológica, que leva, na verdade, a radicalismo, polarização e divisão da sociedade. Então, no momento, o que está acontecendo é o seguinte, você teve uma eleição onde dois projetos bem diferentes de país foram apresentados, a população com 60 milhões de votos escolheu um deles, e isso demanda realmente uma troca que não é uma troca simples, não é simplesmente, ah, toma aqui a chave do apartamento, sai, não é Airbnb, o Palácio do Planalto, né, quer dizer, entra aqui, sai um, entra outro, porque tem muita coisa que precisa ser revista. Para o bem e para o mal, nós vamos acompanhar o nosso trabalho diário, mas, realmente, sim, vai ter muita troca de gente, de cabeça, e, em algumas áreas muito sensíveis, é interessante que especialistas e os grandes nomes da sociedade sejam chamados para conversar. Além de tudo isso, essa ideia de uma transição com muita gente que colaborou, que ajudou, que apoiou, é interessante também para dar um certo retorno e um agradecimento a muitas dessas pessoas, sem necessariamente ter um compromisso político de dar um ministério, de chegar e dar um efetivo poder para algumas dessas pessoas, quando o governo, o novo governo, efetivamente, começar a partir de 1º de janeiro. Então, pode ser também uma saída para agradar uma Simone Tebet aqui, agradar os pais do Real ali, agradar algumas pessoas aqui e ali, que realmente colaboraram, que realmente foram importantes na campanha, mas é possível que não estejam necessariamente nos planos da composição do ministério. Então, essas pessoas são agraciadas com uma deferência, que não é nada além disso, durante esses próximos dias, mas aí, chegando janeiro e começando o novo governo, é que nós vamos efetivamente saber quem vai ter poder, quem vai ter cargo, quem vai ter caneta, quem vai ter verba e quem vai ter um tapinha nas costas e um muito obrigado. Agora, uma área sensível, né, Basília, é o núcleo da defesa, por isso não foi definido, porque não querem ali ter nenhum tipo de atrito com os atuais militares, com o novo governo, então, tudo tem que ser, assim, feito pisando em ovos, né? Exatamente, e ainda haverá aí uma mudança, né, a gente tem um governo eleito já chegando, abre alas, dizendo, vou ter um ministro civil. Não foi assim na gestão de Michel Temer, não foi assim na gestão de Jair Bolsonaro. Isso não quer dizer que as Forças Armadas já estavam acostumadas a serem comandadas por um militar, pelo contrário, desde a redemocratização, a gente passou mais tempo com civis no comando do Ministério da Defesa, do que militar ali naquela cadeira de importância na defesa. E por quê? Sempre que você tem um ministro, você tem um ator político, então, isso estava sendo feito por pessoas fardadas de Temer até aqui. É claro que você pode dizer, ah, mas é só dividir os assuntos, as caixinhas, mas não é bem assim, porque uma hora você fala como governo, outra hora você fala como instituição, como Estado, por estar aí em cima da linha de comando das forças militares, né? A gente está falando Força Aérea, Marinha, Exército, que é uma das principais forças, pelo menos aquela mais significativa, né? Isso significa dizer uma mexida, assim, na história, para aqueles que não conseguiram organizar, pós-ditadura militar, a vontade de alguns militares de estarem no comando do país. Então, após ali, e o Alexandre sabe falar muito melhor sobre isso, com o fim do regime militar, com o processo de redemocratização no país, houve um acordo, ainda que tácito, de que os militares iriam voltar para os quartéis, ou os mais antigos, para a caserna. Então, colocariam ali os seus ímpetos políticos numa página anterior da história, e dali em diante, seguiriam falando de forças armadas somente como uma instituição de Estado. Isso eu não estou falando de ir ao tweet e fazer publicações, ir para manifestações e dividir palanque lado a lado com o presidente da República. Tudo isso acabou acontecendo, fugindo do acordo tácito, fugindo do que foi acordado com as forças armadas ali atrás, pós-ditadura, início da redemocratização. Então, voltando cada um para dentro das suas caixinhas, o governo atual quer, o governo eleito, quer, mais uma vez, colocar um civil na condição de ministro da Defesa. E isso já tá sendo tratado como algo equacionado pelas forças armadas, com quem a gente tem conversado aí, os comandantes que vão mudar, né? Sempre que vem um presidente novo, os comandantes das forças são alterados também. Então, na sequência do grupo de transição, a gente vai começar a especular, falar dos nomes possíveis para ministro da Defesa e também para novos comandantes das forças. Isso aí já tá sendo equacionado por eles, porque há um entendimento de que o governo eleito não irá avançar sobre a promoção de cargos, sobre as garantias remuneratórias dos militares da ativa e da inatividade, né? A gente já conversou com alguns desses militares que dizem, estas são as cláusulas pétreas das forças militares. Não significa comandar o Ministério da Defesa. Cláusula pétrea, aquela que a gente não quer de jeito nenhum que seja alterada, é que a mudança de governo possa significar um enfraquecimento das forças armadas, menos previsão de promoções, de aumentos, até a questão mesmo das aposentadorias. Então, aí, o que eles chamam de cláusulas pétreas, já estão acontecendo conversas com este governo eleito para que isso seja preservado. Então, aí, cada um fica dentro da sua caixinha, não vai ter militar fardado, sentado no lugar de ministro, mas também não haverá aí um tipo de revanchismo do governo eleito de enfraquecer o orçamento das forças armadas. Este é o novo acordo. Cada um no seu quadrado igual a gente tá aqui. Quer complementar, Borges? Não, eu nunca fui chamado de velho com tanto carinho como agora, pela Basília, achei. Eu tava com saudade. Eu diria experiente. Você viu que você tá acima dos 60, é o grupo que tá investindo mais de um trilhão aí em compras e as marcas precisam ficar de olho. A gente acabou de contar aqui, então tá bom. É isso, é isso. Eu com 52 chego lá um dia, né? Espero chegar lá com a mesma saúde que o nosso Wolverine crossfiteiro vai chegar. Ele falou 60, eu falei, nossa, mas ele já tem 60, não, né? 52. Nada, eu sou pé quente, eu nasci em 70, no ano do trio, tenho 52. Mas olha só, realmente o que a Basília falou tá correto. O Ministério da Defesa, ele foi criado em 99 ainda, no governo Fernando Henrique, e ele só faz sentido, a própria ideia do Ministério da Defesa é ter um civil à frente dele. A coisa foi totalmente desvirtuada quando se colocou militar, porque vira uma certa redundância. Você ter um ministro da defesa militar chefiando as forças militares, que já são chefiadas por militares. É um ministro da defesa civil que garante essa ideia importante, fundamental, para a ordem democrática do país, do entendimento que as forças armadas são órgãos de Estado a serviço da Constituição brasileira. Então, nesse sentido, é muito importante, fundamental, que o ministro da defesa seja um civil, e os militares já, inclusive, já precificaram, já entenderam que é isso que vai acontecer. E que bom, nesse ponto, sim, é uma ótima defesa para o Brasil. Nesse momento que tem gente em porta de quartel, de joelhos, pedindo intervenção militar. É uma loucura. Então, nesse ponto, é um retrocesso institucional, civilizacional, uma coisa até um desafio que nós, como cidadãos brasileiros, vamos precisar lidar com isso. Uma parcela da população que foi completamente radicalizada, que enxerga a realidade com lentes absolutamente delirantes, para dizer o mínimo, e a gente precisa cuidar disso. E um primeiro passo realmente é, a gente entende que os militares tiveram um espaço totalmente desproporcional nesse governo. A Basília falando, eu me lembrei do Araqueto cantando mal acostumado, né? É assim, esse pessoal ficou mal acostumado. Mas, agora, precisamos voltar ao normal, né? Precisamos voltar à normalidade democrática. E, nesse sentido, as forças armadas têm a função muito bem desejada na Constituição, e que um civil lembre a eles, todo dia, à frente do Ministério da Defesa.